E eu queria chamar para falar sobre conservação preventiva de documentos arquivísticos a especialista da casa, a Norma Cassares, que é diretora do Núcleo de Conservação. Boa tarde. Bom dia a todos. Como foi dito aqui, nós somos os responsáveis pela área da conservação, preservação e restauração dos documentos dentro do DPDA, o Departamento de Conservação. Dentro do Arquivo do Estado, nós temos três áreas da área de preservação. A conservação preventiva, a conservação e o restauro. Nós temos equipes que trabalham, são capacitadas para trabalharem nesses três segmentos. Dos três segmentos, todos são muito importantes. Mas, para nós termos uma ideia do que seja a preservação, ela é uma ciência bastante recente. Só para ter noção de onde a gente se encaixa. Não tem mais do que 50 anos a preservação de documentos e de obras documentais, obras raras, culturais. E, dentro dessa preservação, ela teve uma evolução. Nós começamos com o restauro, porque começou-se a descobrir a perda de documentos históricos. O restauro é mais interventivo, ele é químico, quase que 100% na área da química. Com a evolução, nós passamos para a conservação. Isso é muito importante, nós temos ideia do que significa cada terminologia. Existe um glossário dentro dessa ciência da preservação. Então, começou-se com o restauro, que são intervenções bastante acentuadas. Eu intervenho para recuperar algo já danificado. Com a evolução, conhecendo os materiais, que não são só os papéis que nós usamos, mas nós temos papel, tudo que seja área cultural. Tela, materiais orgânicos, inorgânicos. Todo acervo histórico tem uma composição química diferente. Nós trabalhamos aqui com papel, mas existem os outros materiais que compõem o acervo histórico e cultural da humanidade. Começou-se, então, com o restauro interventivo, com o conhecimento dos materiais, passou-se para a conservação. Conservação, aqui, eu considero higienização. Eu mexo nos documentos, mas eu não interfiro na sua constituição. Então, eu tenho a parte de pequenos reparos e higienização. São dois procedimentos extremamente importantes. E, por fim, de tanto conhecer todos esses materiais, nós entramos na ciência da preservação, que seria a conservação preventiva. Hoje eu conheço cada material, eu sei como ele se comporta, eu sei quais são os fatores de degradação que atuam sobre ele. Eu tenho uma matéria, um campo extremamente multidisciplinar. Nós trabalhamos com historiadores, com químicos, com físicos, com biólogos, com engenheiros de iluminação. Então, nós trabalhamos com todas essas equipes que se dedicam a estudar os materiais históricos na sua degradação. Então, hoje, a conservação preventiva é o que nós estamos conversando e o que nós estamos conversando hoje. Eu não vou trabalhar com um material, vou trabalhar com uma coleção. Eu vou trabalhar em grandes quantidades. Que grandes quantidades? Vocês são os maiores conhecedores. Eu nunca vi tanto documento junto no que vocês trabalham. Quer dizer, as secretarias, os documentos governamentais são volumosos. Não dá para trabalhar sem ser na conservação preventiva. O que estuda essa conservação preventiva? Todos os fatores de degradação de um documento. No nosso caso, nossas condições dentro de um ambiente fechado, que é a área de guarda, eu tenho papel. Então, eu vou me preocupar com papel. Esses fatores de degradação já conhecidos, que a Ieda comentou, nós chamamos de fatores de degradação de risco dos acervos, que são temperatura, umidade. Hoje eu conheço tudo o que faz mal para o papel. O lugar onde ele é guardado é meu problema. Então, manuseio e área de guarda. Então, a edificação é que dá todos esses fatores de degradação, por isso que eu estudo os dez fatores que são temperatura, umidade, ataque biológico, todos os demais, luz, todos os fatores que fazem parte de uma área onde eu guardo o documento e que eu sei que o meu papel ele é sensível a esses fatores. Então, baseado nisso, é que nós estávamos falando, Marcelo estava falando a respeito de não mexo com conservação. Mexe sim. Mexe e bastante. Então, dentro do que nós estamos comentando, vale dizer que entrei aqui no Arquivo do Estado, por casualidade, participava há muitos anos com a IEDA, dando capacitação, o SAESP sempre se preocupou com a parte de conservação, conservação preventiva, e sempre houve oportunidades onde nós dávamos cursos de higienização, conservação, que é de conservação, higienização, conservação preventiva, durante muitos anos, até o momento em que surgiu uma necessidade de alguém assumir o laboratório, numa época em que nós não tínhamos ninguém para substituir o último que entrou, e a direção do arquivo pediu uma ajuda, porque, nessa época, nós trabalhávamos em capacitação, em algumas instituições onde nós capacitávamos pessoas para conservação e restauro. E, durante anos, nós indicávamos pessoas para virem trabalhar no arquivo. Até o momento em que, nessa época, foi quando ia inaugurar o Arquivo do Estado, o diretor do DPDA veio pedir ajuda e eu não tinha mais ninguém para oferecer. É uma capacitação difícil de nós encontrarmos pessoas. Existem poucas áreas, poucas instituições que se dedicam a essa capacitação. Na época, era o SENAI com a ABER, e a ABER, a Associação Brasileira de Encadenação e Restauro, da qual eu fazia parte da direção e do curso do SENAI. Então, aí eu me dispus a ficar um tempinho aqui para capacitar a equipe. E esse tempinho chegou a cinco anos já. E a equipe está sendo capacitada, temos bons profissionais que vêm de áreas completamente diferentes, são historiadores, arquivistas, não são da área de química, não são da área de restauro, mas nós trabalhamos capacitando na área química, na área física, na área de matemática, que a gente precisa bastante cálculo. E, devagarinho, essa equipe está sendo 100% capacitada para assumir esses cargos do arquivo do Estado. Quando nós falamos em capacitação, você falou, não mexo em não faço conservação, não faço restauro, mas você faz conservação, sim. O que significa para vocês que mexem com esse tamanho de documentos, esse volume imenso de documentos, a orientação do SAESP, eu acho, dentro da área, não conheço a área de vocês, não entendo nada de temporalidade, mas o que me chama a atenção é que, quando o SAESP colocou a temporalidade identificando o que é documento permanente, eu entendi que o permanente já nasce como permanente. E aí nós temos uma avalanche de documentos que eles são corrente, que precisam ser, enquanto eles vivem, eles precisam estar disponíveis. Quando você chega no permanente, os cuidados deles são muito importantes. Por que razão? Quando o arquivo recolhe, ele vem para uma área, aqui dentro do arquivo do Estado, que ela foi, dentro dessa edificação, ela foi planejada para receber documento. Nós temos cinco andares aqui que foram planejados durante a edificação com condições adequadas para a guarda de documento permanente. Isso significa temperatura estável, umidade relativa estável, todos os fatores de degradação são chamados os dez fatores de riscos, e eles são fixos para qualquer tipo de acervo, para acervo em papel, para acervo em plumária, que seja, para acervo em texto, ou seja lá qual é o documento, aqui é papel, mas as condições onde eu guardo esses documentos, elas são específicas para aquela coleção. Por isso que nós brigamos pela temperatura do papel, umidade relativa do papel. roedores, quem come documento são roedores, eles se alimentam de celulose, que é o papel. Então, o ataque biológico para nós é importante. A luz é importante. A radiação de luz destrói documentos, destrói celulose. Então, a minha preocupação é não perder o papel, porque o meu registro da informação está em cima desse papel. Então, o meu suporte é importante. Dentro disso, esses cinco andares do Arquivo do Estado, ele tem essas condições pensando nas necessidades do papel. Então, quando o SAESP pede para o Departamento de Preservação vistoriar documentos permanentes que vão ser recolhidos, nós temos grandes impasses. E é aí que eu acho a grande importância do que o SAESP está fazendo em alertar a necessidade de capacitar para a conservação preventiva. Significa, para eu trazer esses documentos aqui para dentro, nessa área de cinco andares, feito para guarda de documento permanente, eu não posso trazer esses documentos contaminados. Então, ele tem que estar sem processo de reação química de degradação. Significa, eu não posso trazer com fungos, porque eu vou contaminar meu ambiente. Fungo come papel e se prolifera. Eu não posso trazer dentro das caixas com roedores, porque eu sei que o roedor come papel. Eu não posso trazer esses documentos mal acondicionados, onde eu tenho vincos do papel, ele não está bem plano, porque eu vou romper esse papel, as fibras do papel, eu vou perder a informação. Então, esses dez fatores de risco, de acervo, são vistoriados na hora do recolhimento. E, muitas vezes, nós temos um impasse na hora de recolher, quando nós dizemos que não vamos poder recolher. Vai ter primeiro que obedecer determinados procedimentos, deixar em ordem, para nós podermos recolher isso, é por uma questão de não contaminar uma área que vai contaminar documentos em bom estado, e uma área que foi feita, preservada e equilibrada para receber essa documentação para o resto da vida. Porque esse é o permanente. Então, como a Bruna falou, nós temos um trabalho muito intenso aqui com os dez fatores de risco. Significa, eu não posso ter roedor naquela sala, porque ele vai fazer o ninho e ele vai comer, e nós vemos isso com muita tranquilidade, com muita frequência. Não podemos trazer papel fungado, porque o fungo se prolifera. Então, a temperatura, a umidade do ambiente, não pode vir com grampos, porque ele enferruja. Nós já recebemos documentos onde o grampo estava em cima de foto. Eu não tenho como tirar o ferrugem de cima da foto sem danificar a foto. E esses processos químicos se desenvolvem sem parar. Eles são ininterruptos. Então, grande atuação do Departamento de Preservação aqui é a conscientização. Por que razão? O ser humano, para nós, é o maior entrave. Ele é difícil de ser administrado. Então, a divulgação que nós fazemos muito aqui é tentar capacitar as pessoas a entenderem que, neste prédio, esse prédio foi feito para guardar acervo. Nós estamos aqui por casualidade. Então, nós temos que obedecer algumas regras que alguns outros departamentos não precisam. Por exemplo, não pode entrar com comida aqui dentro. Tem um refeitório que está lá com armários, com nomes para quem queira. Não dá para recolher documentos infestados ou fora de condição. Nós não podemos entrar com... Fazer festas aqui ou recepções sem que a nossa equipe de limpeza esteja preparada para, assim que acabar o evento, fazer um rapa em tudo que seja comida, resto de comida, de alimentação. Nós temos o controle de luz dentro do ambiente. Então, tudo isso significa dar uma vida mais longa para um documento que não vai ter mais... Ele vai ter que ser tempo integral aqui para o resto da vida. Então, a nossa preocupação é preservar a informação que está em cima de um documento. Então, esse é o setor de preservação do arquivo do Estado. E essa organização, essa atividade em relação à preservação do acervo está desde a capacitação do pessoal de faxina, que não pode entrar dentro dos departamentos com um balde d'água para limpar, dentro das áreas de guarda. Eu não posso ter umidade lá dentro. Então, elas são capacitadas a limpar sem usar esse tipo de material. Nós temos a segurança. Tem a questão de acesso aos documentos para quem vem visitar. a segurança de que não exista roubo, que não existam danos dos documentos. São esses dez fatores de risco que nós divulgamos e que martelamos o tempo inteiro, tanto para os funcionários quanto para visitantes. E, de acordo com o SAESP, esses cursos nós vamos capacitar, aos poucos, até o limite necessário de quem administra documentos e não de quem restaura documentos. Então, quem gera documentos tem que ter uma noção de conservação para saber manusear esse documento para que ele tenha a vida longa. É isso.